Tem um negócio quando a gente tá nesse ano. Não pode andar armado. Precisa inspirar confiança. Atenção, por favor. Este é o Sr. Cha. Saúde. Teve um assassinato. Quê? Ontem ele foi na cena do crime. Sabe quem eu sou? Sr. Cha. Ele agia como se já soubesse o que tinha acontecido. Cha? Quem é? Ele é coreano? Esse daqui é o maior das Filipinas. Sr. Cha? Ele tem contato com muita gente grande da cidade. É uma honra conhecê-lo, Sr. Vai fazer o quê? O cara da mesa coreana tá no cassino agora. A gente tem que ser muito cauteloso, Han. Te vejo depois. Você acha que vai me barrar nas Filipinas? Você não sabe de nada. Parece que quem fez era profissional. Então é assim que termina? Sabe quem foi o responsável? Aquela vadia ainda tá em Manila. Vai atrás dela. Sai daí! Você tá achando que pode pegar um suspeito assim na cara dura? É assim que o mundo funciona. Criança. Eu quero ver o Sr. Tiago. Acho que vai se safar? Todo mundo tem medo dele. Por favor, não faça nada. Só pode falar a Asnera se puder bater de frente comigo. Sai daí! Sai daí! Para! Eu quero ver o Sr. Tiago. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti